Língua proletária do meu povo Eu falo porque sim Porque o meu peto é que ela dá uma gana Porque me sai de dentro A lá do fondo, dunha tristura, acede a firmebrana Ao ver tantos patúfos desleigados Pequenos mequetrefeis sem raíces Que ao pôr a jarabata Já non saben afirmar seno mordos de vanceiros Falar a fala na área A fala dos abós que temos mortos É ser, co rostro ergido Mariñeiras, labrejas do linguaxe Reimo e arado, proa e rega sempre Eu falo porque sim, porque me gusta É que ano estar cos meus, coa xente miña Pe, preto dos homens bós que sofren longo Uma história contada noutra língua Não falo para os sumérbios Não falo para os risos poderosos Não falo para os finchados Não falo para os valerios Não falo para os estúpidos Que falo para os que aguardam reixamente Mentiras e injustitas de motivo Para os que suam e choram Um pranto cotidiano de borboretas De lume e vento sobre os olhos nulos É um polvo a arredar às minhas verbas De todos os que sofrem neste mundo Ti vives no mundo É lá no mundo Versos da minha estima Galícia, doce pago a nossa espalha Deitada no tabaco e se caminhe Ormão de óssemos a ormão de óssemos Ormão de óssemos a ormão de óssemos A ormão de óssemos queridos A ormão de óssemos queridos